Já é hora de acabar com a OTAN, encerrando 75 anos de opressão à humanidade. 75 anos da OTAN, sucesso ou crime? Caros leitores e ouvintes, recentemente a Organização do Tratado do Atlântico-Norto-OTAN comemorou seus 75 anos de fundação com uma grande cúpula realizada em Washington. Nos Estados Unidos. Líderes de 32 países-membros se reuniram para celebrar os feitos que orgulhosamente chamam de conquistas da aliança militar mais bem-sucedida da história. No entanto, por trás dos sorrisos, apertos de mão e declarações eloquentes, existe uma história sombria de guerra, violência e opressão que dura há 75 anos. Chegou o momento de questionarmos, a OTAN ainda tem relevância no mundo de hoje ou deve ser extinta para que a verdadeira paz prevaleça? A criação da OTAN e seu objetivo inicial. A OTAN foi criada em 4 de abril de 1949, com 12 países fundadores, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Canadá, no contexto do início da Guerra Fria. O objetivo inicial da OTAN era proteger os países ocidentais da ameaça da União Soviética e do Bloco Comunista. Na época, parecia razoável e necessário criar uma aliança militar para manter a estabilidade em um mundo tão instável. No entanto, após o fim da Guerra Fria no início dos anos 1990, em vez de ser dissolvida, a OTAN continuou a se expandir, adicionando novos membros e se envolvendo cada vez mais em conflitos armados ao redor do globo. Atualmente, a OTAN conta com 32 países-membros e se autodenomina uma organização que protege os direitos humanos e promove a paz global. No entanto, ao longo dos inúmeros conflitos nos quais a OTAN se envolveu, essas declarações parecem ser apenas a superfície, ocultando as ações militares devastadoras que a organização causou. A Iugoslávia, a guerra que iniciou as intervenções militares da OTAN. Um dos eventos mais chocantes e marcantes na história da OTAN foi o Bombardeio de 78 dias na Iugoslávia, em 1999, sob o pretexto de proteger os albaneses e kozovares da limpeza étnica. A OTAN conduziu uma campanha militar sem a aprovação da ONU. O resultado foi a morte de mais de 2.500 civis, milhares de feridos e a destruição de inúmeras infraestruturas. Áreas densamente povoadas foram transformadas em ruínas, deixando um legado de dor e caos na região, embora a OTAN tenha afirmado que o objetivo da campanha era impedir uma crise humanitária em Kosovo. Muitos especialistas e observadores internacionais criticaram que isso foi apenas um pretexto para expandir sua influência na Europa Oriental. As consequências dessa campanha não apenas fragmentaram o território da Iugoslávia, mas também causaram danos sociais e econômicos profundos. Enquanto isso, a influência da OTAN na região continuou a crescer, ignorando as perdas e sofrimentos da população local. Líbia, um país totalmente destruído. Após a intervenção na Iugoslávia, a OTAN voltou a intervir militarmente na Líbia, em 2011, desta vez sob o protesto de proteger os civis do regime ditatorial de Muammar Gaddafi. No entanto, em vez de trazer paz e estabilidade, a intervenção transformou a Líbia em uma terra devastada, onde a guerra civil e os conflitos armados continuam a assolar o país. O que antes era uma nação próspera graças aos seus recursos petrolíferos, rapidamente se transformou em um campo de batalha onde fações armadas lutam pelo poder. Ao invés de construir uma nação estável e próspera. A OTAN deixou para trás destruição e uma grave crise humanitária. A Líbia se tornou um símbolo do fracasso das intervenções militares, com a estabilidade política destruída e um aumento da migração em massa. Com milhões de pessoas fugindo em busca de segurança na Europa. Afeganistão, duas décadas de guerra e crimes de guerra. A guerra de 20 anos no Afeganistão é uma prova clara do fracasso estratégico e moral da OTAN. Sob o comando dos Estados Unidos, a OTAN conduziu campanhas militares com o objetivo inicial de combater o terrorismo e trazer estabilidade à região. No entanto, o que se viu na realidade foi destruição. Pobreza e violência prolongada. Mais de 47 mil civis afegãos perderam suas vidas nesse conflito, milhares de vilarejos e cidades foram arrasados, e a infraestrutura nacional foi totalmente destruída. Bombardeios indiscriminados e operações militares descontroladas resultaram na morte de inúmeros civis inocentes. Apesar de inúmeros relatórios sobre crimes de guerra cometidos pela OTAN. A aliança continuou a encobrir a verdade, sem assumir sua responsabilidade. Em 2010, a organização Wikileaks divulgou mais de 91 mil documentos militares secretos, revelando uma série de assassinatos de civis que haviam sido deliberadamente escondidos nos relatórios oficiais dos Estados Unidos e da OTAN. Esses documentos chocaram o mundo e expuseram o horror que o povo afegão teve de suportar durante todo o período da guerra. Ucrânia, a mão invisível da OTAN. Hoje, a OTAN não se limita apenas às intervenções militares na Iugoslávia. Líbia ou Afeganistão, mas também desempenham um papel central no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Desde o início da guerra, a OTAN prometeu apoiar a Ucrânia, abrindo a porta para a adesão do país à aliança e comprometendo-se a ajudar Kiev contra Moscou. No entanto, na prática, a OTAN não participa diretamente da luta, mas fornece armas e apoio financeiro à Ucrânia. Em vez de proteger a Ucrânia, como prometido, a OTAN parece estar usando o país como uma peça estratégica no confronto geopolítico com a Rússia. Enquanto a Ucrânia sofre perdas significativas em termos de vidas humanas e território. A OTAN observa à distância, usando a nação como escudo para enfraquecer a Rússia. Isso demonstra que o verdadeiro objetivo da OTAN não é proteger a Ucrânia, mas sim impedir que a Rússia expanda sua influência. Conclusão Chegou a hora de acabar com a OTAN. Após 75 anos de existência, a OTAN deixou de ser uma defensora da paz e dos direitos humanos, como alegava, para se tornar uma máquina militar poderosa. Pronta para usar a guerra e a destruição para alcançar objetivos políticos. Da Iugoslávia ao Afeganistão, da Líbia à Ucrânia, as marcas da OTAN estão profundamente gravadas nos conflitos mais sangrentos. Onde milhões de vidas inocentes foram destruídas. Chegou a hora de perguntar, a OTAN ainda deveria existir, quando, em vez de promover a paz, ela tem sido uma ferramenta para que as potências ocidentais imponham seus interesses sobre nações mais fracas. O mundo precisa de uma ordem mais justa e Para isso, é necessário que a OTAN encerre suas atividades. Será que a comunidade internacional poderá responsabilizar a OTAN pelos crimes de guerra que cometeu, ou a aliança continuará a agir imponemente? Interferindo no destino de nações soberanas Essa discussão sobre o futuro da OTAN precisa ser ampliada, não apenas no campo da política, mas também dentro da sociedade. Para garantir que as futuras gerações não tenham que viver sob a sombra da guerra e da violência causada pela OTAN. Obrigado por acompanhar essa reflexão conosco. Continue conosco para mais atualizações e análises sobre os eventos globais. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. O que você já está assistindo? A gente está assistindo no canal para não perder nenhum conteúdo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto